Como você se sente, o primeiro treino chegou, já fez o primeiro treino, como você se sentiu, como é que você viu o time e o que você espera dessa aventura, desse tempo de agora? Primeiramente, eu estou muito empolgado por essa nova oportunidade que eu tive agora, e o primeiro treino, tudo muito novidade, mas eu estou aqui para dar o meu melhor e espero poder contribuir bastante para a esquadra de Moderna. Dito que é muito contento de ser aqui, muito motivado. O primeiro treino é tudo um pouco novidade, mas há tanta vontade de ajudar e de fazer tudo pela esquadra de Moderna. E depois, agora já vai viajar para a Padova, o que você espera desse segundo jogo agora das quartas de final? E o que você espera desse play-off? Eu espero que a gente continue, que a Moderna continue fazendo o que vem fazendo durante o campeonato inteiro e que consiga passar pela equipe de Padova e se eu puder, eu vou contribuir para isso. Ele disse que eu espero que a esquadra continue a crescer, como foi demonstrado nas últimas partidas, e que ele possa vencer também amanhã. Se ele vai ter a oportunidade de dar o pequeno contributo que pode dar, ele será muito contento e motivado por fazer isso. Agora pode ser um oi para todos os torcedores de Moderna, sim, também em português. Eu queria agradecer o pessoal de Moderna, toda a torcida. Antes mesmo de eu chegar, já muita gente me recebeu muito bem, e eu queria agradecer esse carinho de todos aí, espero poder contribuir também. Ele disse que ringrazia a todos de Moderna, que ela recebeu tantos mensagens e tantos auguri, tanto em boca ao lupo, e que ela quer fazer o melhor para todos os tifosos da esta sociedade. Tchau! Grazie mila! Tchau! 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 Tchau!